Eita! Foi chuva com força ultimamente aqui em Araruna quase dois meses que chove aqui quase todo dia aqui em Araruna dá para ver aqui as marcas da água aqui, ó esse aqui é o caminho que leva Araruna aqui é o barbaço, um desses caminhos entrando pelo posto ali de o posto da Mata Velha ali olha o jeito que está aqui, ó todo buracado aqui, água e água descendo, ó é água descendo, é chuva que aconteceu por aqui, ó olha também da ribaça, do buraco que a água levou aqui, ó que a água feia quer dizer, né bora mais para frente, tchau olha aqui, a água descendo aqui, ó está descendo o riacho aqui já é a água daquele último riacho que eu mostrei para vocês agora essa água que vai diretamente para Rio Grande do Norte Barra do Cunha 1 e aqui está o riacho grande aqui, ó aqui junta a água que vem desse que eu passei riacho grande aí, ó e vai descendo ali só o carro descendo ali, pegando a pedra da boca ali na passagem molhada o vídeo que eu fiz lá vai para longe essa água, hein eu acho que ela dá mais de 100km até chegar o Oceano Atlântico em Barra do Cunha 1 eita, e a chuva aqui foi estrago, hein na subida aqui, ó aqui só está para passar bicicleta e moto ó, a gente está aqui, eita nóis aqui foi de terra a chuva levou, ficou só as pedras chicão da Pratão vai ter muito serviço aqui, hein depois passa a chuva, foi olha a montanha de pedra que está aqui, ó a água levou estou quase descendo as pedras também, ó já estou quase no topo aqui da ladeira eita, olha o Curitiano ali é pedra demais eita, segura eita, bora olha o Curitiano vim e aí e aqui é pedra com força também aqui, ó já depois dá do topo aqui, ó valeu, valeu, valeu a chuva aqui voltou para moer aqui na na ladeira que vai para o barbaço aqui chama